. . . . Então, já temos porco para lá, acho! Já temos porco! Pronto, pronto! Ei, 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 ei! Onde é que vós diz? Onde é que anda o vosso outro irmão? Vai comprar carne para a mãe. Vai comprar carne? Ai, dê, caldo! Está doente! Quem está doente? Onde estou eu? Onde estou eu? Onde estou eu? Onde que me ajuda? Passa o dia todo e estava na cama! Ela disse que carinha! Não tem que estar se tem que estar se disse para o Luís! Cara, aqui estou a dar para que se passe ter o docente para estudar, porque para lá no meu bico, vais para as obras trabalhar, vais tirar o curso de IBM e te resolvem as massas! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Camarão, se vai comprar carne? E eu, sacanhol! Eu não vou dinheiro nenhum! Não vou dinheiro? Não vou nada! Não vou dinheiro nenhum e não vou dinheiro sem dinheiro! Ah, eu não vou dinheiro nenhum! Pois não vou dinheiro nenhum! Sim, mas ontem, quando fui buscar lá também, havia uma mulher em cima da mesa! Não era seu! Eu tenho dinheiro. Claro, não é mesmo! Mas, eu... Não quero dar mais! Não quero dar mais! Para ele chegará a hora da giletina! Não sei o que é que fazeste! Vê-lo torcer o pescoço de tomar gilitas, solta-se o sangue e empanhe-o por um malga e deem-te fazer rosto de videla! E tu, meu amigo? Não pense só em coisas várias! Tempo a chorar desgraçado! Não quero dar! Não quero dar! Tenho razão! Olha! A mim também não fazia falta de dar quando andava no Cefes! Está lá! Está lá! Cheguei-me, cheguei! Olha! Gente, calma! Vou ver ali! Eu estou lá para mais de cabela! Olha só a mulher! Está aí! Com a minha parte! Oh, Luís! Você já te dizia que o pai era mal, não? Não te dizia! Mas não voltará a ser bom, verdade? Sabes o que nos disse a senhora Dona Teresa Araíba? O quê? Que havia uma vez um menino que tivesse um homem doente! Sim! E depois, sabes o que fez esse menino? O quê? Escreveu uma carta ao menino Jesus! Ah! Você ia responder? Sim! E durante a noite deu um anjo e trouxe-lhe carne, trouxe-lhe dinheiro e a mãe coroa de pressa! Ah! A intenção é uma coisa muito linda que nos disse a senhora Dona Teresa! Eu quis ir! O que te disseram? Trazes a carta? Não! Não está a pisar não, tá? Não! Fiquei! Jurei! Nada! Olha o que fazer! Só bem que me disse o Pedro Camiseiro! O que disse o meu pai? Diz o meu pai de trabalho! Se tem dinheiro para a tabela, também há de ter para a sua mulher! E assim me despeixavam todos! O Camiseiro! O Padeiro! O Ticário! Oh! Meu Deus! Oh! Afonso! Não chores! Não chores! Que eu, quando for rente, hei-de trabalhar muito! Hei-de ganhar muito dinheiro! Aí então a nossa mãe estará muito bem! Hás de ver! Tão mesmo um dor! Que lindo! Nada mesmo! Oh! Estou-te a chorar! O que só vai fazer mais nada que não seja chorar? Parece-me de iluminação! Que eu vou tentar vir a mulher com a arca! A mulher não é que porém mais ir para a arca! Porque estão-te a chorar! Diz-te-o por só! Oh! Diz-te-o por só! Não! Diz-te-o por só! Diz-te-o bem não! Oh! Se a mulher sabe! Se puseste-vos de acordo com a cara que está ali esticadinha doente! Eh! Enquanto eu aqui a sofrer o vosso pai! Pois olha! Diz-me uma coisa! No meu coração! Viste-te! Eu digo-vos! Olha! Eu quero morrer! Não é cheira! Ah! 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 Não há sorte melhor! Ai! Vai porra, pessoal! Anda-te lá à volta! Oh! Oh! Anda com as minhas filhas à volta! 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 Vá! E aqui vai-te! Mais contigo! Vai só ele esticando à volta! Queres o vinho? Não! 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 O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Oh! E tu porquê estás a tirar? Como me dizes? O sábio nesta casa, mando eu! Hum? E quando pergunto, é preciso exigir-me! Espírita! O meu gosto! O que é que eu choro, rapaz? É porque o Pedro não quis dar a carne! Não quis dar a carne? Não! O Pedro! Deixa que dele está a prer para eu que eu tinha um corpo! Está na minha naqueles poucos! Olha, a sua mãe já o conhece, mãe, mas sei que ele está alvorado! O que é que está? O que é que está? O que é que está? O que é que está em carne? Não! Oh, mãe! Tenho medo! O que é que está burrado? O que é que está burrado? Ah, mãe! O que é que faz isso? Mas porquê é que me repete o nome? Não, não, não... Ah, mas espera lá, se posso ver vós, eu sou eu e nesta casa mando eu. Oh pá, mas há uma garota tão... Que esta noite nasce? Ah, esta noite? Sim, ele veio a pensar para algum homem, disse o senhor professor. A pensar para um homem? Sim. E a mulher, o carnal? Que bem, que é bom, não é? Pai, olha, estava a pensar na vossa mãe... O que é que a mulher fez? Qualquer vida falta a parte para ser vós? Ah, também vós, pai, terias de dizer que eu sou o mais bondoso? Eu o mais bondoso? Mas só amanhã. Não, pai, só amanhã não, também te vou, sempre, sempre. Ah, isso é muito troco, pai. Eu não estou com um homem agora, mas achaste que eu sou um homem? Oh, não, pai, só que a mulher rezava connosco, não ia para a taberna, não batia na mãe. Ah, tenho um corpo claro... Isto não batia, não dava, não ia para a taberna, não, mas, espera lá, amanhã é Natal. Então, pai, todos os outros meninos passam esta noite muito felizes. Ah, e nós? Também não os é podíamos passar! É, hoje rezamos muito por vós, por vós, pela mãe, por todos! E o Carlitos é o Benjamin que nos ama, mas não é que pena de que vai ser assim! Compreendo, compreendo, creio já que me mover, creio mesmo chorar. Mas eu não choro coisa forte, já sei que é coisa que queres prenda. Sim, 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 vai. Já sei, queria que um tamagotche, um bocarrinho a farda, não. Queres dizer, um balãozinho. Oh, não, para isso não. Olha, queres? Queríamos dar que o pai volte a ser um paquera. Esta era o meu pai que não lhes queria fazer. Queres volte a ser aquele paizinho tão bondoso, tão afetuoso. Ótico, chegava à casa e queres estar na tua oficina, mas contente. Aquele paizinho que lhes sentava aos seus joelhos, e nos beijavam, e nos contava histórias muito lindas. Ah, enquanto a mãe até que os eu fiquei sorrindo e nos preparava a ceia. Recorda-se, pai. Recorda-se. É assim, vagamente. Só uma menéria alfólica. Estás só com a poema. Mas, olha, reparei. A melhor atidão, não é? Sim, pai. A festa do humor. Não é? Não é? Não é? Não é? A banhar. Dia de Natal. Sim. Pou-me mortar! É! 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 O que dizem? A mãe que eu não deixo, eu não quero apertar isto! Ah! Sabes Luís, se eu fosse maior, se os meus braços fossem mais fortes, faria qualquer coisa para o meu ver sorrir a minha pobre mãezinha! Oh dance! Ah! 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 Já vou! Choras? Não! Tenho vi o espanhão. Chora, choras! O que se passa? Olha, eu te quero vir de tudo isso, é te contar-te uma coisa muito linda. Tchau. Tchau. Um beijo.